da Petra, queridos ouvintes, boa tarde. Eu falo diretamente de Shiba, no Japão, que fica a exatas 12 horas à frente de São Paulo. O papo de hoje é sério e exige muito respeito. Como muitos ainda não sabem, as pessoas trans sempre existiram na sociedade humana. Isso é um fato, é indegável. E a reflexão de hoje passa muito longe desse fato, mas bem perto de como devem ser feitos os tratamentos para crianças e jovens que buscam a medicina de gênero. Um relatório muito esperado foi publicado essa semana no Reino Unido por Hilary Cass e mostra que crianças e jovens não estão recebendo o cuidado que eles merecem, pois as intervenções médicas para a transição antes dos 18 anos estão sendo baseadas em evidências muito fracas. Sendo assim, podem causar mais sofrimento. Por isso, a própria Hilary Cass inicia o relatório dizendo que a busca por evidências é o passo mais essencial para que a medicina de gênero voltada para crianças e jovens seja segura. Hoje, nós temos três pilares da medicina baseada em evidência para nos apoiar. Um, a evidência científica. Dois, a expertise clínica. E três, a preferência do paciente. E o relatório conclui que, na medicina de gênero, pelo menos até os 18 anos de idade, esses pilares foram construídos sobre bases instáveis. E não somente no Reino Unido, mas internacionalmente. Com exceção da Finlândia e da Suécia, que recentemente revisaram as revidências e modificaram as suas recomendações. Por exemplo, a justificativa para utilizar os bloqueadores de puberdade, ela permanece obscura e tem evidências fracas de um bom impacto na disforia de gênero ou na saúde mental, assim como uma lacuna de informações sobre o impacto no desenvolvimento cognitivo. Uma outra questão é a utilização de hormônios do sexo oposto para menores de 18 anos, pois ela também apresenta uma série de incógnitas que, apesar de ter o uso prolongado na população adulta transexual, existe uma falta de dados muito grande sobre a utilização a longo prazo desses hormônios quando são iniciados na idade infantil ou juvenil. Ou seja, as informações existentes, elas são inadequadas para que serem utilizadas como diretrizes para essas crianças e jovens com menos de 18, 20 anos de idade. O grande desafio do processo de avaliação e de acompanhamento dessas crianças e jovens está na impossibilidade de se ter certeza sobre quais jovens acabarão desenvolvendo, de fato, uma identidade trans a longo prazo e quais deles resolverão a sua própria angústia relacionada ao gênero de outras maneiras. Pois os jovens estão no desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento cerebral. Alguns amadurecem mais rápido que outros e nós não temos uma idade que seja a idade nem da maioria, muito menos da população toda em questão. Então, nós não temos como saber quando exatamente eles adquirem essa identidade estável. Alguns jovens entrevistados por esse relatório estão felizes e empoderados com a transição médica, enquanto outros estão em sofrimento e se arrependeram. Vale notar que a identidade que mais cresce ultimamente é a não binária. Mas há quase nenhuma pesquisa sobre este grupo e muitos deles já se sabe que não desejam fazer a transição. Além disso, como muitos ainda não sabem, o gênero ele é ilimitado e cabe nele toda a liberdade. Já o sexo ele é limitado, ele é masculino ou feminino. E o intersexo é uma exceção e é extremamente raro de se encontrar. A mensagem do relatório é clara. Crianças e jovens que questionem a sua identidade de gênero estão em sofrimento. Eles devem ser acompanhados por uma equipe multiprofissional que se baseia em evidência. Dessa forma, quem quer saber mais sobre o relatório, fiquem à vontade. Estou em todas as redes sociais, arroba Claudia Feitosa Santana. E boa tarde para todos vocês, novamente aqui do Consciência no Cotidiano.